E aí, mulherada! Bem-vinda a mais um vídeo do canal. Hoje temos aquele vídeo das cacheadas, cacheadas, mulherada, cacheadas do meu Brasil. Hoje é um vídeo especial para mostrar para vocês outros creminhos que eu costumo usar no meu cabelo e eles conseguem deixar assim, com essa definição, com essa leveza, com esse volume que a gente ama. Então, vem comigo! Cacheadas, mulheres cacheadas, mulheres acima dos 40 como eu, mas que assumiram seus cachos. Eu vou mostrar para vocês dois creminhos que eu não abro mão de jeito nenhum, que fizeram muito bem nessa transição capilar, tá? Um dos cremes que eu uso muito, 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 vocês já conhecem, é o Santo Black Poderoso, né? Da Embeleze, o Novex. Ele é assim, maravilhoso. Para você que precisa de um pouco mais de definição ou você que tem uns cachos que não definem tanto, eu diria que o Santo Black Poderoso é perfeito, tá? Ele tem uma composição um pouco mais grossa, um pouco mais densa. É, aqui tem outro nome, gente, porque é a embalagem que vende aqui em fora, tá? Então, ele está com esse nome, Mystic Black. A linha da Novex da Embeleze. E, mas é, é o mesmo, tá? É que ele está acabando, aí eu deixo de ponta cabeça. Então, ele é um pouco mais denso, ele é um pouco mais grosso. Se você já tem um cabelo que forma um cacho, que já dá uma definição mais rápida, talvez você não goste tanto dele, ou seria legal para você diluir na água, né? Para dar aquela borrifadinha de manhã, para fazer ali, arrumar o seu cabelo de manhã, tá? Um outro creme que esse eu achei sem querer, foi na viagem, que eu fiz. E aí, gente, eu preciso de um creme para o cabelo. Ó, aí passando por lá, achei esse daqui, estilo Afro Hair. Esse é o estilo Afro Hair. Ele é um creme de pentear, tudo bom para ativar cachos, soltos, definidos e proteger os cachinhos, os raios UV. Ele tem óleo de argã e óleo de linhaça, maravilhoso. Também dá Embeleze, tá? Essa linha aqui. Esse Afro Hair, eu gostei dele justamente porque ele é mais grosso. Ele é um pouco mais denso, ele é um creme bem mais cremoso. Mas, gente, só ele, hoje eu usei só ele. Só ele já deu, assim, essa definição, essa leveza, esse volume do jeito que eu gosto, tá? Eu não acho que ele deixa o cabelo pesado. Pelo menos, para mim, na minha textura, no meu formato de cabelo, não fica pesado. Ele fica gostoso de mexer, ó. E ele tem um cheirinho tão gostoso. Então, o estilo Afro Hair, ele é maravilhoso para deixar essa definição. Talvez por conta da linhaça, né? E o óleo de argã. A linhaça, tem muita gente, né? Que faz, né? O gel com a linhaça, quando tá na transição, para poder trazer essa definição. Então, eu acho que esse talvez seja o grande segredo desse creme aqui, né? Tanto que aqui atrás, na embalagem, vem ensinando para você fazer a fitagem com ele, né? Para você fazer a fitagem para o cabelo conseguir formar mais os cachinhos e formar mais, assim. Então, é até interessante. Esse processo de fitagem faz mesmo uma grande diferença, tá? Quando eu fui arrumar meu cabelo, a cabeleireira pegou e foi fazendo a fitagem em todos os cachinhos. Então, fica muito bonitinho para ele ir acostumando a ficar bem, 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 bem definido. Um detalhe muito importante desse creme é se, por acaso, você tem um cabelo crespo e ele tá um pouco mais curto, depois que você passar o cabelo, em vez de você passar o pente para fazer a fitagem, pega o garfo para deixar ele solto, né? Se você gosta dele solto, com mais volume, então, eu acho que ele fica perfeito. Eu gosto do meu com esse volume, mas como o meu, agora, né? Que ele já tá com esse corte já em camadas mais certinho, Então, é mais prático para deixar esse volume. Eu simplesmente amasso ele um pouco e aí, pronto, ele já tá com volume e é assim que eu gosto. Eu acho que fica mais bonito quando ele tá com volume inteiro, né? Do que prender, aí fica aquele volume só aqui embaixo e não fica inteiro, não. Eu acho que fica mais bonito quando ele tá todo com volume. Você acha também? Conta pra mim aqui. Eu quero saber... Cadê essa fitinha? Pronto! Aí! Ótimo! Lindo, divino, maravilhoso, the best! Ai, meu Deus, como tá bonito esse cabelo! Ai, Jesus! Enfim, gente, eu quero saber de você. Você gosta dele com mais cachos, mais definição, mais solto, mais leve, com volume, sem volume? Como é que você gosta do seu? Eu gosto dele solto, eu gosto dele com volume. Hoje eu gosto, hoje eu posso dizer, hoje eu gosto dele solto, com volume, leve, livre. Eu acho muito mais bonito. Eu gosto que ele tenha definição, sim, mas hoje eu não me estresso se ele tá armado. Eu acho que isso faz parte do cabelo cacheado. Você concorda comigo? Deixa aqui inscrito, eu conto com o seu like e um beijo! Até o próximo! Tchau!